Pessoal, só um recadinho bem assim, rapidinho, antes de a gente começar. Eu gostaria de ressaltar que a Quarenta Anato era estar com a parceria com a Liga Acadêmica de Anatomia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agradecer bastante o pessoal pelo empenho. A gente teve em massa também o pessoal de Juiz de Fora. Enfim, agradecer todos vocês que estão participando aqui com a gente. Gente, aqui é o Willian Zinato de novo. Agora a gente vai falar um pouco sobre coração, mas como eu disse, a gente vai falar só um pouco. Ainda teremos uma aula mais específica sobre coração. O que vamos abordar aqui é mais sobre os vasos da base e as artérias coronárias que fazem a irrigação do miocárdio. Aspectos como a localização do coração, a morfologia interna, o pericárdio, que é a membrana que reverte ele, e aspectos desse tipo, não serão abordados aqui porque, como eu disse, terá uma aula específica para isso. Então, começando aqui dos vasos da base, esses vasos da base são grandes vasos que chegam e saem diretamente do coração. Temos aqui, por exemplo, as duas veias cavas. A veia cava superior e a veia cava inferior, que recebem todo o sangue desoxigenado do corpo após o sangue ter se passado pelos tecidos. Então, as duas veias cavas vão desembocar lá no átrio direito. Do átrio direito, o sangue continua para o ventrículo direito, ele desce por aqui. E, então, como que aqui nós temos o sangue que chega diretamente do corpo desoxigenado? E aqui é o mesmo sangue, basicamente. Então, podemos ter já que o lado direito do coração é de sangue desoxigenado, no adulto, no caso. A partir daí, o sangue é bombeado através desse vaso aqui, que chama tronco pulmonar. O tronco pulmonar, ele se divide em duas artérias pulmonares. Ele chega aqui como tronco e quando que chega na proximidade aqui, acima dos átrios, o tronco pulmonar se divide em duas artérias pulmonares, uma para cada pulmão. Como foi falado anteriormente, apesar de ser artéria pulmonar, tem que lembrar que é um sangue desoxigenado. Da artéria pulmonar, o sangue vai até o pulmão, vai sofrer hematose, ou seja, vai ser oxigenado, e volta para o coração a partir das veias pulmonares. As veias pulmonares voltam o coração até o átrio esquerdo, carregando o sangue rico em oxigênio. Temos aqui, por exemplo, a nomenclatura de algumas veias. Temos aqui, por exemplo, a veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda, e a mesma coisa serve para o lado direito. Esse sangue que chega no átrio esquerdo desce para o ventrículo esquerdo, que bombeia o sangue por aqui, através da artéria aorta, que vai então distribuir o sangue oxigenado para toda a circulação sistêmica. Aqui nessa imagem do lado, podemos ver uma imagem um pouco menos esquemática do que essa. Uma coisa um pouco mais próxima do que o real. Aqui então podemos ver novamente a veia cava, aqui no caso superior, que é formada pelas duas brachios cefáricas que chegam aqui. Podemos ver aqui a artéria aorta, o arco da aorta aqui especificamente. Podemos ver o tronco pulmonar, dividindo em duas artérias pulmonares, e as veias pulmonares aqui, chegando até o átrio esquerdo. Aqui nós temos as divisões da aorta. A aorta, por ser uma artéria muito grande, e passar por uma extensão bem grande no nosso corpo, ela pode ser dividida em algumas partes. A primeira parte, por sinal, não está mostrando direitinho nessa imagem, mas chama a artéria aorta ascendente. Essa artéria aorta ascendente emite os dois ramos, as duas artérias principais que irrigam o coração, as artérias coronárias. Após esse início da artéria aorta, é formado o arco da aorta, que é quando ela se curva, faz essa curvatura aqui. E vão sair esses vasos aqui, que vão ser explicados posteriormente. Mas só para dar uma introdução aqui, para vocês conseguirem lembrar melhor, temos aqui que o primeiro vaso que sai do arco da aorta é esse tronco aqui, chamado de tronco brachiocefálico. O tronco brachiocefálico vai para o lado direito do corpo, Nesse tronco brachiocefálico, tem duas ramificações principais. Temos aqui a artéria carótida comum direita, que é essa que sobe até a região de cabeça e pescoço. E temos aqui a artéria subclávia direita, que vai fazer irrigação do membro superior. O segundo ramo do arco da aorta é essa outra artéria aqui, que chama artéria carótida comum esquerda, que sai diretamente do arco aórtico e juntamente com a direita vai fazer a irrigação de cabeça e pescoço. E por último, terceiro ramo, nós temos a artéria subclávia esquerda, que diferente da direita, ela sai diretamente do arco da aorta e também vai irrigar o membro superior inteiro. Aqui a artéria aorta começa a descender. Então aqui nós chamamos de artéria aorta descendente, parte torácica, porque torácica está acima do diafragma, e que podemos ver as costelas aqui embaixo, aqui por trás, aliás. Quando que a artéria aorta passa pelo diafragma, por um espaço chamado hiato aórtico, ela muda de nome. Temos aqui na imagem da direita, que já passou pelo diafragma, e a partir daqui é chamada de artéria aorta descendente, parte abdominal. Essa parte abdominal vai emitir alguns âmbitos principais. Temos aqui as duas artérias renais, que vão ser abordadas posteriormente, um de cada lado. Temos o primeiro tronco grande aqui, que chama tronco celíaco, que é esse aqui de cima, que vai irrigar algumas vísceras, como o fígado e o estômago. Temos aqui embaixo a artéria mesentérica superior, que vai fazer a irrigação de parte do intestino. E um pouco mais para baixo aqui, o terceiro ramo principal, aliás, assim tirando as duas renais, temos a artéria mesentérica inferior. A artéria aorta abdominal, ela termina se ramificando em duas outras artérias, se divide em duas outras artérias principais, chamadas artérias ilíacas comuns. Tem a esquerda e tem a direita. Bom, sobre a artéria aorta era aquilo, por enquanto. Agora vamos para as coronárias, que como eu disse, fazem irrigação do miocárdio. Então, só para dar uma introduzida, o maior fluxo de sangue que segue das artérias coronárias para o miocárdio ocorre durante a diástole ventricular, ou seja, quando que os ventrículos relaxam, ao invés de o resto da circulação sistêmica, que a irrigação ocorre principalmente durante a cístole ventricular. Isso ocorre quando a microcirculação não está comprimida pela contração cardíaca. Temos aqui que a coronária direita supri grande parte do ventrículo e átrio direito, com a exceção da parte esquerda da parede anterior. É tipo essa parede da frente aqui, da parede anterior, e ajuda a irrigar parte do sépto interventricular. A artéria coronária esquerda supri o átrio ventrículo esquerdo, o restante da parede anterior do ventrículo direito, e a maior parte do sépto interventricular. Então, eu deixei aqui para vocês uma breve descrição dos âmos principais que saem das duas coronárias. Vamos começar aqui, então, pela artéria coronária direita. Assim que ela sai pelo seio aórtico direito, que é como a dilatação na aorta ascendente aqui, essa partezinha da aorta, ela emite dois âmos logo de cara. Temos o ramo ascendente aqui, que ele passa pela aurícula do átrio direito, e segue em direção à veia cava superior, que ele vai irrigar o nó sinoatrial. No coração, temos esse nó sinoatrial, que fica aqui em cima, e temos outro nó que chama nó atrioventricular, que fica nessa região aqui. Esses dois nós são responsáveis por controlar a frequência cardíaca, para controlar a despolarização das células do miocárdio, ou seja, a velocidade que o coração vai bater. Então, existem artérias especificamente para irrigar essas estruturas muito importantes. Então, primeiro aqui temos o ramo do nó sinoatrial, que é da coronária direita, que vem aqui para cima, passando pela aurícula do átrio direito, chegando até a veia cava. E um pouco para baixo aqui, temos um outro ramo, que chama ramo do cone arterial. Como vocês viram, aqui sai o tronco arterial, que se subdivide em duas artérias pulmonares. Essa região aqui do ventrículo direito é um pouco mais dilatada, e essa região aqui, que chama cone arterial do coração, ela é irrigada por esse ramo, o ramo do cone arterial, bem tranquilo. Então, a artéria coronária direita segue esse trajeto aqui, no sulco atrioventricular, ou seja, um sulco normalmente é uma depressão, onde há o local de passagem de alguma estrutura. Então, aqui é como espaço, que tem os átrios e os ventrículos do coração, por isso, sulco atrioventricular, e a artéria coronária direita segue esse trajeto aqui, até chegar mais ou menos na margem direita do coração, onde a artéria coronária direita vai soltar ramos marginais direitos, para irrigar toda essa região lateral aqui, essa região lateral direita. E também continua por trás ali, por transparência que dá para ver, até chegar na face posterior do coração, ou seja, a face diafragmática, que fica repousando sobre o diafragma, até descender no coração, ou seja, seguir um trajeto para baixo, mudando de nome. Até aqui, continua sendo a artéria coronária direita. A partir de quando que ela faz essa curva aqui e desce por essa estrutura que tem aqui, que chama sulco interventricular posterior, ela recebe o nome do sulco. Então, temos aqui a artéria interventricular posterior. Agora, indo para a artéria coronária esquerda, que sai pelo seio aórtico esquerdo, ela não emite tantos ângulos inicialmente quanto a direita. Mas temos aqui que ela continua também pelo sulco atrioventricular esquerdo, dessa vez. Continua por um breve momento aqui. A partir dessa região, perto da aurícula do atrio esquerdo, ela se subdivide e já muda de nome. A partir daqui, já não é mais artéria coronária esquerda. Ela se divide em dois principais ângulos. Temos aqui a artéria interventricular anterior, que segue aqui o trajeto do sulco interventricular anterior, que é esse região aqui da frente. E temos a artéria circunflexa, que como o nome diz, ela continua circundando o coração. Dá para ver ali por transparência, ali atrás. Começando aqui pela artéria interventricular anterior, ela logo de cara emite alguns ângulos. Temos aqui, por exemplo, esses ângulos laterais aqui, que justamente se chamam ramos laterais, ou ramos diagonais, que seguem em direção ao ápice do coração, que é essa ponta mais redondada aqui, voltada para o lado esquerdo. Então, é basicamente isso. Temos aqui a artéria interventricular anterior, que solta alguns ângulos laterais ou diagonais, assim como alguns pequenos ângulos septais, que vão penetrar a região do miocárdio nessa região, perto do... proximalmente ao suco interventricular. Então, continuando aqui, indo agora para o ramo circunflexo, chegando na margem esquerda do coração, também vão soltar alguns ângulos marginais, como temos aqui com transparência, o ramo marginal esquerdo da artéria circunflexa. Então, soltando esse ramo marginal, ela continua até... até chegar na parte posterior do ventrículo esquerdo, mas ela não... normalmente, ela não descende pelo suco interventricular posterior. Como eu disse, normalmente pode ocorrer algumas variações anatômicas. Mas, de costume, vamos falar assim, a artéria coronária esquerda, os ramos dela, terminam aqui como nome de ramo posterior do ventrículo esquerdo. Vamos mudar para outra imagem agora, que dá para ver um pouco melhor essas estruturas. Temos aqui, então, como eu disse, a artéria coronária direita, saindo do seio aórtico direito, para baixo aqui, emitindo o ramo do cone arterial. Olha só, o tronco pulmonar saindo daqui. E aqui, indo para cima, passando pelo átrio direito, temos o ramo do nó sinoatrial. Ela continua aqui, a coronária direita continua no suco átrio ventricular, até chegar à margem direita, onde ela emite esses ramos marginais direitos aqui. E continua aqui atrás, olha só, desse lado aqui, na face diafragmática. Temos aqui, novamente, o ramo marginal direito. Então, ela continua e chega nessa região aqui, que é a região do suco interventricular posterior, e descende aqui, olha só. Enquanto isso, a coronária esquerda, vamos ver novamente aqui, logo de início, ela se bifurca em artéria interventricular anterior, que temos aqui ramos diagonais ou laterais em direção ao ápice do coração. E temos aqui o ramo circunflexo, que vai emitir alguns ramos marginais esquerdos nessa região lateral do coração, na lateral esquerda. Que continua aqui, olha só, a termina como o ramo posterior do ventrículo esquerdo. Porém, como foi citado, existem algumas variações. Na pessoa, o padrão de irrigação do coração pode ser diferente da outra. O habitual, de acordo com a fonte que utilizamos, como os atos do Néter, por exemplo, e do Moore, que a gente está usando algumas imagens também, é dito que a artéria predominante, que é a coronária predominante, é a coronária direita, porque ela desce aqui e irriga essa região. A gente tem, basicamente, que a artéria dominante, que é a coronária dominante, é a que forma a artéria interventricular posterior. Mas, como eu disse, em alguns casos, a coronária direita pode terminar, por exemplo, um pouco depois de soltar a marginal direito, de emitir a artéria marginal direito. E a coronária esquerda, o ramo circunflexo dela aqui, pode continuar até chegar aqui e descer, ao invés de ser um ramo da coronária direita. Mas é basicamente isso, a questão das coronárias. Aqui nós já temos uma questão. Vamos ler então. O miocárdio possui sua própria rede de vasos sanguíneos, a circulação coronária ou cardíaca, pois os nutrientes do sangue não se difundem de maneira rápida o suficiente para suprir todas as camadas de células que formam a parede do coração. Assim sendo, não é correto afirmar. A. A pressão alta do sangue na horta impulsiona o sangue pelas artérias coronárias, pelos capilares e, em seguida, pelas veias do coração ou quando o coração relaxa. B. Duas artérias coronárias, direita e esquerda, se originam a partir da parte ascendente da horta e fornecem sangue oxigenado para o miocárdio. C. A artéria coronária direita passa inferiormente à aurícula esquerda, dividindo-se em ramos marginais e intermetriculares anterior. D. As artérias coronárias se originam a partir da parte ascendente da horta e circundam o coração, como uma coroa circunda a cabeça. Eu vou dar para vocês um minuto para tentar responder essa questão e depois vamos para o gabarito. Se bem que acho que uns 40 segundos já dá, né? Senão vai estender bastante a videoaula. Então, eu acho que já deu para resolver uma questão tranquila para começar. E temos aqui que a alternativa correta para essa questão, porém, a afirmativa incorreta é que a artéria coronária direita passa inferiormente à aurícula esquerda. Olha só. Se é a coronária direita, então deve passar próxima à aurícula direita, não a da esquerda. E aqui fala que ela se divide em ramos marginais e interventriculares anterior. O que forma a artéria interventricular anterior é a coronária esquerda, não a direita. Mas, realmente, a coronária direita emite alguns ramos marginais direitos. Então, essa foi a primeira questão para vocês. E agora, temos cabeça e pescoço. Olá a todos.